Bom dia, meus amigos, minhas amigas, meus amores. Primeiramente, eu peço que Deus abençoe a todos. Hoje é sexta-feira e hoje eu vou dar uma dica de beleza para cabelo. Meu cabelo, ela estava fininho, ralinho. Eu tive um problema com queda de cabelo. Meu cabelo caiu quase todo. Comecei a fazer minha receita caseira de novo e não tem nem seis meses o cabelo cresceu rapidinho. Olha como está ficando. Ele está ficando bonito, porque ele estava um bagaço de laranja. Então, vamos lá que eu vou mostrar para vocês. Bem, pessoal, vou explicar para vocês direitinho o que eu faço. Aqui nessa panelinha, que é a panela da minha receita, eu cozinhei folha de bananeira com feno grego. Feno grego é uma herba usada muito pelos índios. E a babosa, um pouco de babosa, foi mais ou menos um pedaço assim desse tamanho, que eu já tirei, tirei com a culé. Aí a gente vai fazer o quê? Botar no liquidificador a babosa, que é um pedaço bem generoso, um pedaço bem grande, ó. Tem três pedaços assim, ó. Três pedaços, ó. Da babosa. Aí bota no liquidificador a babosa. E coa esse chá da folha de bananeira, que a folha de bananeira é ótima para o cabelo e é bom para a pele também, tá? Colocar com feno grego. Aí eu coloco aqui. E vou derreter uma colherzinha pequena de óleo de coco. Isso aqui tá minha maravilha, pra dar brilho, pra queda. Esse tônico que eu tô fazendo, pra passar no cabelo, você lava o cabelo de um dia pro outro. Pô, eu lavei ontem, aí tá sequinho já, tá bem limpinho. Aí hoje eu aplico tônico e deixo no cabelo. Não lavo. Aí vou colocar... Uma colherzinha desse aqui de óleo de coco. Assim, ó. A quantidade assim, ó. Aí vou colocar no micro-ondas pra derreter. Aí depois de tudo batido, eu misturo tudo e aplico no cabelo. Aí vou aplicar no cabelo. Aí deixa eu mostrar pra vocês o feno grego. Como que é? Porque aí se vocês forem comprar, é assim, ó. Feno grego, ó. É como se... É... 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 Aparece até um... É um grãozinho de alpiste. É assim, ó. É só chegar em casa de produto natural. Entendeu? Eu compro na casa pedro também essas coisas. Feno grego. É muito bom. Aí agora eu vou bater essa mistura e vou mostrar pra vocês eu aplicando no cabelo. E, ó, tem que deixar bater bem, ó. Aí como fica, tá vendo? Aí agora eu posso tirar isso aqui. Olha como fica. Fica um líquido mais grossinho. E o que sobrar pode colocar na geladeira e ficar usando. Não desperdiça, tá? Agora eu vou misturar o óleo de coco. Agora eu vou misturar o óleo de coco que não precisa ser muito. Vai dar uma mexidinha assim. As potinhas assim, ó, lá vão ficar fazendo bem batendo meus cremes. e essa panelinha ali é só de eu fazer meus cremes também. E vamos lá que eu vou mostrar pra vocês como que eu faço aplicar no cabelo. Bem, aí, pessoal, depois de tudo batidinho eu faço assim com a parte da franja e você vai molhando o algodão no líquido e vai aplicando o cabelo. Isso daqui é uma maravilha. Ai, com o frio que tá eu tô fazendo isso. Mas tem que se cuidar. E vai massageando. Faz uma lambança. Amor, acho que ele ficou preto azulado, sabia? No reflexo da luz acho que ele tá preto azulado. É assim. Pra quem tem cabelo fino, pessoal, cabelo fino que nem o meu ele vai engrossando. cabelo ficar mais cheio. Encharquei bem a franja. Pode encharcar bastante. Depois deixa secar natural. Pra pentear. Ufa! Aí depois eu vou fazer uma receita pra deixar o rosto também com a pele mais lisinha pra vocês também fazerem. Porque se cuidar com produto natural é muito bom. aí a gente paga uma fortuna nos produtos aí de mercado, de loja e não vale nada. Já usei produto, já comprei tônico caro pra caramba e só me lasquei gastando dinheiro. Gastando o que não podia gastar. Ai, tá me lambuzando toda. Ufa! 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 Ia água tá caindo, né? Pra fazer no cabelo. Deixa eu virar assim. Ufa! Porque tá caindo tudo no meu rosto. O óleo de coco dá um brilho, ó. Ele já tava brilhoso. Agora, então, vai ficar tá lavando tua roupa. Mesmo com frio tem que lavar a roupa, né, pessoal? Já botei roupa pra lavar. E agora vai aproveitar? Botou que ficar na casa todo momento? Uhum. E me cuidar. Aí é isso, tá vendo, gente? Vocês pegam, aplicam no cabelo todinho. Cabelo todinho. Tá vendo, meus amores? Minhas amigas, meus amigos, porque isso aqui cresce muito o cabelo, tá? Cresce muito o cabelo e fortalece. O meu cabelo deve ter uns cinco meses, né, Dani? Foi cinco meses e ele foi cortado aqui, ó. Olha o tanto que cresceu. As pontas tá um pouquinho esculachada, mas vai chegar lá. Meu cabelo vai voltar o que era o que era em nome de Jesus. Continuar usando só os produtos naturais, aí vocês veem nas pontas, ó. Encharca bem o cabelo. Pode encharcar sem dó. Cresce o cabelo, fica muito bonitinho. Encharca sem dó, sem piedade. Meu esposo tava ficando careca, comecei a passar na cabeça dele. Os cabelos dele cresceram. Passo no cabelo da minha filha, aí depois só pentear ele naturalmente. Deixa acontecer naturalmente. Antigamente eu fazia isso aqui quando eu olhava aqui, ó. Tava lotado de cabelo. Ih, eu já cheguei a chorar por causa desse cabelo. Só Deus sabe. Aí quando tá molhado assim parece que tá ralinho. Depois, com esse produtinho aqui que eu passei, quando secar vai ficar show de bola. quando desembarassar o cabelo, molhado. Desembarassa com carinho, com pente grosso. Tá vendo ele molhado? Olha o brilho. Olha o brilho. Show de bola, né, gente? Ica. Aí é isso, tá, pessoal? Aí vocês pegam, façam essa receitinha na casa de vocês que tá com problema de queda de cabelo, quer que o cabelo cresça, porque a mulher gosta de cabelo comprido, né? E aí vocês fazem esse penteio do jeito de vocês e é só deixar secar naturalmente. Aqui, ó. Vocês estão vendo? Aqui, ó. Ó. E agora eu não tenho aquele problema mais. Eu tinha medo de pentear o cabelo na hora que eu ia lavar. e eu olhava pro chão, ficava assim, meu Deus, vou ficar careca, meu Deus do céu. Mas também é culpa da gente mesmo, faz cada merda, faz cada merda no cabelo que eu vou te contar. Nem tudo que a gente vê hoje em dia é pra sair fazendo. Por isso que eu falo, agora só os métodos natural. E eu pranto meus pés de babosa. Vai sair nas mudinhas, eu vou botando em outros potes porque eu vou usar essas coisas por muito, muito tempo. Agora, vou colocar o feno grego também, faço chazinho e vou colocar no shampoo. Aí vocês façam isso também. Que aí o cabelo vai ficar forte. Ó. E pronto, pessoal. Agora eu vou deixar secar assim, ó. Deixar ele secar. E pronto. Ó, tem que ver que tá bem molhado, ó. Mas tem que ficar assim. Tô igual um pinguim com frio. Já tô tremendo. Então é isso, tá, pessoal? Espero que vocês gostem da dica. E façam e depois me falam como ficou o cabelo. Que vocês vão amar. Fica lindo. O brilho é incrível. Depois de seco, então, vai ficar espetacular. Tá bom? Beijinho, beijinho. Kiss, kiss. Bye, bye. Que Deus abençoe a todos.